E aí rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês aí umas dicas de como melhorar a sua mira dentro do Minecraft. Então já vai deixando seu like aí e entra no Discord que tá aí na descrição. E a primeira dica é esse mapa aqui que eu vou estar deixando o download aí na descrição pra vocês. Que é um mapa da 1.8, feito pelo Pulit. Então todos os créditos aí pra ele, beleza? Não fiz nada do mapa, só tô aqui divulgando. Porque me mandaram e eu comecei a usar e eu vi que era realmente bom. Basicamente é dividido em duas partes esse mapa. A primeira parte você vai ter aqui um treino de mira bem simples. Você pega uma espada e simplesmente vai começar aí um treino de mira aqui nessa parede. Então você vai ficar aí fazendo seu clique padrão e treinando a sua mira aqui nessa parede, beleza? Então é bem simples, é bem tranquilo aí o treino. Opa! E beleza, já já vai ter uma pausa, então você não vai ficar cansando muito também. É bem de boa. E beleza. Agora tem uma pausa e basicamente esse daqui é o primeiro treino, né? Como eu disse, é bom você ir já fazendo o seu clique, né? O clique que normalmente você faz. Porque daí você já vai dando aquela aquecida nele, já vai treinando a sua mira. E tranquilão. Eu acabei de acordar, literalmente tô gravando isso aqui quando eu acabei de acordar. E vocês vão ver que vai fazer uma diferença. Tipo, agora eu tô com a mira bem ruim. E no final do vídeo eu vou estar com a mira suave até. Tipo, vou estar com a mira um pouco melhor. Beleza, vai treinando aqui, vai treinando aqui, continua aqui acertando os bloquinhos. E beleza, acabou, fim. Ele tira a sua espada e GG. Bom, a segunda parte do mapa é a parte que eu mais uso. E aqui são dois levels. Basicamente é um treino de mira em movimento, né? E o primeiro level é essa cerca aqui de pedra, que ela é mais grossa. E o segundo level é essa cerca de madeira, que ela é mais fina. Basicamente, então, o que você vai fazer é clicar aqui nesse botão de cima. É... ligar o carrinho. Entra nele. Peraí, deixa eu abaixar o nível. Beleza, nível 1. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume também, que é bem alto esse bagulho aqui, mano. E basicamente você vai ficar aqui treinando a sua mira. Clicando, fazendo block hit. Eu gosto de já treinar fazendo block hit, porque block hit dá uma tremida na mira a mais. Então, pra adicionar um pouco mais de dificuldade, eu fico aqui fazendo block hit. Que basicamente é clicar nos dois botões do mouse, né? Pra quem aí já tá ligado, já tá ligado. E bom, você vai saber quando você errar, porque basicamente vai fazer isso daqui. Porque com hit, a slime quebra. Então, a slime vai ser seu contador de erros, tá ligado? Bom, basicamente é isso. Você vai ficar aqui treinando, né? E aí depois que você estiver já acostumadão aqui, você pode ir lá e dar uma aumentada no nível. Colocar aqui no nível 2. Você vai treinar aqui então. Como eu falei, no início você vai ficar aí errando bastante. Mas com o tempo você vai se acostumando, vai pegando jeito, vai prestando mais atenção na sua mira. E aí vai ficando mais difícil de você errar, mano. Como eu acabei de acordar, vai ser literalmente um treino pra mim aqui também, tá ligado? Bom, beleza, acho que deu pra entender aí, né? Vocês viram aí que já deu uma boa melhora na minha mira. Eu tava errando bastante no início, agora eu já acertei aí um bom tempo seguido. Bom, essa aqui então é a primeira dica. Como vocês viram também, eu uso uma mira diferente, né? Então se você tem aí um Lunar Mod ou algum client aí de Minecraft que você consegue mudar a mira, eu recomendo você fazer uma mira que chame sua atenção. É uma mira que você goste aí, né? E eu recomendo bastante você usar ou numa cor muito chamativa, tipo vermelho. Bom, é isso. Então treinado a sua mira aí e também arrumado uma mira melhor aí pro seu jogo, né? Colocado uma mira mais bonitinha que chame mais sua atenção. O segundo passo pra você treinar sua mira é em servidor, então eu vou mostrar pra vocês também duas dicas. Então ao todo foram quatro dicas, né? Eu falei, acho que seriam três, mas foram quatro dicas ao todo. E bora lá então. Eu vou logar no 1.7. Esse mapa aqui ia dar 1.8, né? Mas eu prefiro jogar PVP no 1.7 quando o servidor permite. Porque 1.7 tem vantagem em relação a 1.8. Então vale muito mais a pena aí se o seu PC roda 1.7 jogar PVP no 1.7. Então bora lá, vou entrar aqui na minha 1.7 então e eu já volto. Eu já tô aqui então na 1.7 e pra mim o melhor servidor pra treinar a mira, na minha opinião, é o Mine Man. Eu vou tá deixando aí na descrição o IP brasileiro do Mine Man, beleza? Eu vejo que muita gente já conhece o servidor norte-americano deles, mas muita gente não conhece o servidor brasileiro, então eu vou deixar o IP BR aí. E cara, aqui o servidor é bem diferente em questão de knockback, em questão de contagem de hit. Mas o servidor é muito bom, você vai sair daqui com uma mira muito boa se você jogar bastante. Diferente de outros servidores que você a cada, sei lá, 30 players encontra um cara bom, véi. Aqui a cada 10 partidas, 3 ou 4 você vai cair contra um cara muito bom, tá ligado? Então tipo assim, você sai daqui realmente jogando muito bem. Inclusive muita gente fala que aqui é servidor de cheatado e tal. Mas cara, eu já fui moderador daqui, eu já joguei bastante aqui. A maioria não é cheatado, tem muito cara bom aqui realmente, tá ligado? Porque os caras que jogam aqui, jogam muito aqui. Então vocês tem que ter noção que aqui é a nata da nata do PVP. Obviamente também tem cheatado, mas mano, não é a maioria, relaxa. Bom, eu vou tá dando agora uma dica muito roubada pra vocês, que é vir aqui no seu mod, né, no seu Bad Lion, no seu Lunar. E tá colocando o hit color na cor amarela. Na época que eu jogava Valorant, eu aprendi que o seu cérebro reconhece melhor a cor amarela. Então vale a pena deixar a cor do seu inimigo amarela, pra toda vez que você acertar um hit nele, você meio que identificar já pra onde ele tá indo, pra onde o knockback tá levando ele. E aí você pode continuar um combo, porque você sempre vai ter mais ou menos a visão dele, tá ligado? Eu sei que vermelho também é uma cor muito chamativa, você pode falar, nossa, mas eu me dou mais bem com vermelho. Só que cara, a internet diz que amarela é melhor. Então eu confio na internet, me desculpa. Bom rapaziada, é pra treinar a mira então, agora com os players, você vai vir aqui no Mine Man. Vai clicar aqui na espadinha deles, vai clicar aqui em solo. E vai entrar no modo Boxing, que é o melhor modo pra isso. Então, vou colocar aí um PVPzinho pra vocês no modo Boxing, pra vocês verem como é que é. Treinem a mira de vocês aqui, passa aqui no Mine Man. Então é isso, tamo junto e bora pro PVP aí. Tchau! Tchau. Tchau.